Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flipe Aviation. Estamos aqui, mal acabou o São João, acabou o feriadão aí. Estamos aqui no viaduto para registrar a chegada do Boeing 757 da República Argentina. Está chegando aí, são aproximadamente 13h35 da manhã. Estamos aqui para fazer para vocês imagens do pouso e da decolagem dessa aeronave, beleza? O tempo está instável, chovendo. Estamos aqui na madrugada para trazer para vocês todas as imagens aí dessa aeronave logo após a vinheta. Solta! Voltação preparada para a decolagem. Golupar 03, arremita! Golupar 03, arremita! Conexão arremitindo, batalha 3! Conexão arremita naρχidade! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.